...e planta, em um ano não dá pra fazer muita coisa. Isso não existe. Qualquer lugar que o senhor vai e planta, em um ano e meio, não é isso. A planta tá fora de padrão. Quem vê a matéria vai ver. Um ano e meio, não é possível. Um período, isso é um ano e meio. Mas será que ela vai não aparecer? Vai, vai. Mais uma representante entre os fanáticos. Conheço o Sérgio há três anos. E realmente, como ele disse, lá em casa não nascia nem mato. O quintal era pelado, porque ele era caído, então a chuva arrastava, nem mato nascia, né mãe? E aí, à medida que o Sérgio começou a ensinar, meu marido tem mais mérito do que eu, porque ele cortou o terreno em degraus e foi aterrando folha e aí começou a fazer... cobrir com um bagaço de cana, que nem o Sérgio ensina. E aí a gente começou a plantar. E realmente nasce de tudo lá agora. E eu falei pro Sérgio que tá nascendo uma folhagem tão linda, na calha. E aí a calha tá bonita. tá nascendo uma folhagem e ela cai assim, fica parecendo aquela samambaia que cai assim. E nasceu sozinha, né? Tá lá no pé de pêssego, pé de mexerica, nasceu abóbora sozinha. Tomate, eu tinha muita vontade de ter tomate em casa. Aí eu plantava tomate, tomate morria. Aí começou a nascer pé de tomate agora sozinha. E eu brinco com ele, eu falo, se nasce tomate, deixa, porque tomate plantado não dá. E agora, assim, pé de tomate em casa tem de monte, desde o cerejinha até tomate maior. E tem de tudo, né Sérgio? Pé de pêssego. O tomate é a natureza. É só farinha. É incrível, né? É incrível, porque nasce de tudo. Muita coisa que nasce agora, principalmente assim, tomate, abóbora, essas coisas, elas nascem sozinhas por causa da compostagem, né? A gente coloca na composteira, na hora que você usa o adubo, a sementinha brota. E fora o passarinho, que traz muita coisa também, porque o nosso quintal, hoje, tem muito pássaro. Muito mesmo. Passarinho que a gente já não via há muito tempo, agora fica dentro do nosso quintal. E eles fazem a festa, né? E aí a gente deixa. Eu vou dar só uma informação. Primeiro, agradecendo a todo mundo que trouxe o alimento, um quilo, né? Da outra semana pra cá. Nós vamos doar metade do que foi arrecadado por uma instituição... São Mateus, né? São Mateus. E outra metade, vamos separar, nós vamos filmar daqui a pouco, vai pra aquela instituição lá do Jabaquara, que sempre, na época, nos atendia. Então, até agora, o que foi pesado, já foi doado, 298 quilos de alimento não perecível. E nós vamos dividir no fim da tarde, vamos filmar. O perturbado vai ligar pra entidade que ele conhece, vai levar. E o Virgílio, nós vamos levar perto da casa dele, a entidade lá do Jabaquara. Então, vê que interessante, a senhora Silveira. Nós fazemos um trabalho gratuito, educativo, doamos materiais, não cobramos nada, etc. E a gente se sentiu na obrigação de fazer um trabalho independente do trabalho de doação de material, nós pedimos que o ingresso nosso aqui, se é que pode chamar de ingresso, pedimos alimento não perecível pra entregar pra entidades que a gente conhece ou não conhece, não importa. O perturbado falou que é entidade séria perto da casa dele, ninguém questionou. Falei, tá bom, metade vai pra tua instituição, metade vai pra Jabaquara perto do do Virgílio. Então, foi somado até agora, então, 298 quilos. Mais tarde, nós vamos filmar, quando o perturbado fizer a doação e o Virgílio, pra não pensar que nós vamos rachar a comida e levar pra casa, as duas instituições, eu só peço uma carta de agradecimento por eles, assinada, quando eles entregarem, você filma e põe no Face, pra dizer que eles receberam a quantidade de material e identificar de onde vem a doação. Pra não pensar que nós rachamos 10 quilos de feijão pra cada um, tá? É isso aí, isso aí é obrigatório. Uma coisa eu vou perguntar pra Karen, vou fazer uma pergunta pra ela e ela vai responder, talvez ela não vai saber exato. Uma hora, duas horas atrás, separamos mais materiais de videira, além das 24 variedades que ela tem de coleção, ela tá levando mais algumas variedades que separamos e nós fizemos etiqueta, ela já embrulhou no jornal molhado, no plástico e logo mais ela vai voltar pra Santa Catarina, por isso que eu atendi ela de manhã. Então, vou fazer uma pergunta pra ela agora, ela vai lembrar mais ou menos, nem eu lembro, quantas variedades de material de videira você tá levando outros tipos de videira pra tua coleção? Dá um chutômetro. Bom dia. Eu acredito que mais de 30, né, Sérgio? Mais, eu acho, né? 30 variedades ou 30 variedades? Eu acho que 30 variedades tem lá. Tem uvas americanas, uvas pra vinho tinto, uvas pra vinho branco, moscatéis. E sem semento. Sem semento também, isso aí. Sem semento. Tem bastante. Tem bastante variedade. Então, por que que a gente tá mostrando? Porque como ela e o marido dela já estão com a mão boa pra enxertar e etc, é o que eu falo pro pessoal pro Brasil afora, não fiquem afoitos. Quero receber uva de petrolina, que eles são craques em uvas sem semente, eu quero plantar um galinho no vaso da minha casa. Não funciona assim. Não é assim. O pessoal já quer partir pra uva complicada. Quem é profissional já não consegue cuidar direito. Imagina pra quem é leigo. Nós somos contra esse tipo de coisa. Então, o que a gente doa primeiro? Variedades de porta-enchertos pra formarem porta-enchertos pro ano seguinte e começar a enxertar uvas comuns. É o que ela começou dois anos atrás. Agora, vai entrar pro terceiro ano, já tá levando variedades de uvas um pouco mais complicadas. Por quê? Tudo que ela tá levando é material sem doença, sem virose, que eu pego da coleção do Jundiaí do governo. Eu frequento lá 41 anos lá. Todo o meu material vem de procedência. Por isso que eu consigo entregar material. Então, como ela tá fazendo lá um berçário enorme com variedades de uvas diversas, lá na região sul do Brasil, quem é particular, vai poder procurar a cara e o marido dela pelas variedades de uvas a partir do ano que vem e deste ano que ele já tem material de 24 variedades. Ele já tem materiais pra doar lá. É material sem virose. E ela tá levando outra coleção sem virose pra montar mais outra quadra. Cês tão entendendo que é pura etapa? Ela não começou agora tá levando 50 variedades de uva. Ela começou dois anos atrás, ano passado mais um pouco e agora mais umas 28, 30 variedades de uvas diversificadas porque ela tá montando um berçário. Ela é particular. O marido dela é particular. Embora ele mexe com a agricultura, ele mexe no ramo de estufas e... Tá certo o que eu tô falando? Montagem de barreirais. Montagem de barreirais. Até eu gostaria que você desse uma informação que ele roda muito o sul do Brasil. O que você... Vem cá, vem cá, menino. Chega aqui, encosta aí. Eu gosto que o pessoal fala da boca dele. Vem cá, vem cá. Senta lá. O que você tem visto como você anda no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e por aí afora, a situação dos produtores de frutas em geral em termos de entendimento do que eles têm feito no pomar deles? O que você comentou comigo ontem à noite, nós conversamos um pouco, você que roda por aí. O que você sente das viagens que você faz por aí afora, pelo Brasil afora? Oi, bom dia. Bom dia. Tenho uma pequena experiência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, trabalho numa empresa que monta barreirais, coberturas e a gente tenta dar alguma assistência que a gente aprenda aqui com o Sérgio. porque a gente tem um, que nem a doutora sabe como bem é, não é um hectare, tem clientes que tem 80 hectares de uva, né? Então, algumas das dificuldades maiores são em produzir mesmo. Mas como o Sérgio já mesmo há muito tempo ele nos ensina, uma forma é diferente, mas lá embaixo essa informação ainda não chegou. Então, o solo está tudo degradado, bastante pessoas perdendo muita produção, perdendo manchas enormes no meio dos barreirais e é muito glifosato na terra, é muita química. Uma das outras experiências que a gente tem é o seguinte, ah, daqui ter o pomar de pêssego tem 10 anos, arranca fora e que ano que vem não produz mais. Então, lá a gente, eu vejo assim uma calamidade extrema nessa parte porque a gente chega a estar passando o trator e não tem mais pomar nenhum, já arrancam tudo, já reviram, plantam de novo, mas só que o sistema é o mesmo. Então, daqui a 10 anos eles vão arrancar de novo. Então, esse é um problema sério que a gente vê lá, né? Então, ontem à noite a gente estava sentado ali, lá na nossa região deu uma chuva muito grande de graniz, tragou muita coisa, já se, como o clima está, já está com dificuldades, ele já está completamente errado porque não era para ter brotado os pêssegos, mas já tem pêssego com o tamanho de uma bolinha de pingue-pongue. Imagina o que aconteceu lá ontem, porque as fotos eram assustadoras, sabe? Pedra mesmo, graniz muito forte no nosso região. Então, é um negócio bem complicado, o pessoal está sofrendo. E eu, para quem eu tenho muita oportunidade, que eu tenho clientes que são muitas pessoas bem legais, são produtores que nem nós, que querem crescer, eu digo, assistam o Sérgio, assistam ele, assistam o Sérgio, assistam as bodas, assistam a condução, assistam as adubações, porque é importante para que eles saibam que tem uma alternativa nova, né? Por questão de baixo custo, também, porque o agrotóxico também é caro para eles, né? Mas é o jeito é mudar a cabeça deles e até de quem dá assistência para eles. Então, tipo, a doutora está aqui do meu lado, eu acho que ela deve também sofrer com isso, porque ela é uma representante do governo, muitas vezes, talvez não consiga fazer de alguma maneira, mas o pessoal lá embaixo tem que mudar bastante também. Então, a gente tenta de alguma maneira, tem muitos clientes meus que já assistem o Sérgio, que nos conhecem, devem estar nos vendo agora, mandar um abraço para eles também que estão nos assistindo. então a gente tenta fazer um trabalho dessa maneira também, né? Junto com a Karen, agora a gente também tem material para distribuir com procedência para eles começar de uma forma melhor também. Falar um pouco desse encontro, é bom para o Brasil ver, olhar, eles tiveram nesse encontro, ela vai explicar direitinho o que ela viu, o que se falou e para você ver que a coisa está mudando para o lado normal que eu chamo, hein? Eu não chamo orgânico, eu não sei que nome dá. Eu chamo o que eu faço aqui e outros fazem, não sei, eu chamo de normal. Ela vai... Fala, vamos lá. Essa é a primeira pesquisa oficial, né? De uva, de manejo orgânico de uva, foi feita pela Embrapa e depois dos vinhedos formados, eles mediram a produtividade do manejo convencional e do orgânico. O do orgânico produziu mais do que o convencional. Completando, então, um vinhedo de Isabel produzia 17 toneladas por hectare no método convencional e coberto com manejo orgânico produziu 30, 30 toneladas por hectare. É, é uma uva de melhor qualidade sem as pulverizações, sem o produtor sofrer, ele não estava cuidando do solo, nem da saúde, nem da fruta, do jeito que ele fazia antes. Agora ele passa a cuidar mais do solo, mais da saúde da família e uma fruta de melhor qualidade. E um custo baixo? quatro aplicações. Isso, eles recomendam quatro pulverizações embaixo da cobertura, quando a uva é coberta. No ciclo todo. No ciclo todo. No ciclo todo, só quatro pulverizações. Isso, quatro pulverizações. Com baixa toxicidade. Isso, eles recomendam a cinza diluída em água com cobre, com uma baixa concentração de cobre. Então, a primeira só a cinza, as outras duas com cobre, a terceira também com cobre, mas após a colheita também. A última após a colheita. Eles estão convencendo muito produtor, muito produtor mesmo, porque lá é a área, tem muita plantação de uva lá na região da Serra Gaúcha e eles, tinha 500 pessoas no seminário e eles gostariam que todos, todos, transformassem a produção dele em orgânica. A organização foi feita pelo agrônomo Enio Todeschini, ele tem vídeos na internet, ele é famoso. Ele é um cara muito legal, gente boa, ele é atencioso pra caramba e ele dá uma atenção muito boa que nem o seu Sérgio. Isso, eles ensinam o básico. A gente acredita assim que as pessoas lá sabem tudo de uva e na verdade não, o produtor ele tem carência de informação e eles estão lá pra passar essa informação o tempo todo. Eles estão querendo converter todos a uva orgânica pela qualidade mesmo da uva e pela saúde do solo e das famílias. Então foi muito interessante e já está programado pra daqui dois anos já tem a cidade e pra daqui quatro já tem o candidato também pra ter. Então é um seminário que não vai morrer, vai continuar por muito tempo e quem tiver oportunidade vale a pena ir assistir. A informação ela fecha muito com o que o Sérgio ensina é igual falado pra grandes produtores assim, é bem interessante mesmo. Não pode ter um curso desse é muito detalhe, eu não posso ter muita gente. mas quem sabe se tiver muita demanda a gente monta até outro. Então pra fazer inscrição é no o que quiser anotar é S de sapo C de cachorro S de sapo bueno arroba sp .gov .br é um curso gratuito só que não tem alimentação não tem recurso pra isso e lá em São Bento tem o de poda agora dia 8 e 9 e tem o de viverista inclusive a gente vai falar da parte de legislação quem se propõe a vender mudas tem que fazer os documentos pro ministério e fazer os documentos pro governo do estado de São Paulo e parabéns graças a você a gente escuta que desce e paraquebra uma situação dessa e é uma área e outra essa área de produção de mudas fora o crescimento da fruticultura por conta da legislação ambiental e o senhor está localizado em duas serras né Serra do Mar Serra da Mantiqueira tem uma legislação ambiental muito forte que ou a pessoa se ela quer plantar é plantar é árvores nativas ou muitas vezes ela é obrigada né ela é obrigada agora com a nova legislação as áreas de proteção ambiental você tem que plantar as plantas nativas e é uma e é difícil achar essências nativas é porque abaixo tem a região dela né é então assim a essência nativa não tem jeito ou você planta o que você quer ou porque você é obrigado né nas áreas de proteção ambiental topo de morro beira de rio nascente né ou você planta por consciência ou por livre e espontânea pressão eu vou usar a Cate lá em Guaracetá acompanhando o sábado o meu programa da Cate né apresentando sobre terra eu sou apaixonada por isso então você acompanha então e é uma atividade muito bacana né e o produtor de fruta ele não tem o perfil de produção de mudas não tem são perfis diferentes né então é essa parte de produção de muda de encher você vê que tem é muito detalhe né é uma oportunidade de negócio tá bom doutor tá conversando